A temperatura cai e o comprimento dos cabelos também diminui? Um corte que tá na moda seria um médio, tá? Dá a ideia de longo, mas é um médio. E você aproveita pra rasgar tudo, pra desfiar tudo. Fica muito fácil mexer no cabelo. Tem muito pouco tempo que eu cortei, primeira vez. Sempre foi longo, eu cortei e essa semana mesmo vou cortar de novo. Vai repicar mais ainda? Vou repicar mais. Na novela Passione, as personagens Melina e Lorena têm feito sucesso com cortes modernos. E tem gente seguindo o estilo. Pra mim, cabelo curto é prático. O escovão vai rápido, a chapinha vai rapidinho. Essa é a tendência, então? A minha tendência é. É, mas muitas ainda têm medo da tesoura. Eu acho mais charmoso. Pro meu estilo de rosto, acho que eu fico mais charmosa, mais elegante com o meu cabelo comprido. A única vez que eu cortei ele mais curto, eu senti meio, sei lá, muita falta. Queria saber, quem tem cabelo assim, comprido e liso igual o meu, tá totalmente fora de moda? Não. Mas você precisa ter um pouco mais de tempo, de dedicação. Simone ficou meio na dúvida, mas tomou coragem. Comprido pode, ele não pode ser, é fio reto. Levanta a raiz do cabelo. Agora vamos mais um segredo num cabelo rasgado, que são as famosas pomadas. Quem acha que pomada mela, tá enganado, pomada não mela. Umas até hidratam o cabelo bastante. Tem que cortar de três em três meses as pontas do cabelo, pelo menos. Pode deixar o fio longo, mas vamos rasgar um pouco a base do cabelo, dar um arredondado sutil. E o cabelo fica longo, mas fica estiloso. Pra entrar no clima do inverno, que tal mudar a cor do cabelo? Tá usando muito um cabelo mais natural, uns reflexos mais naturais, um tom dourado. E nada muito marcado, entendeu? Tom mais claro que o cabelo dela, pra que ela não possa ter que ficar presa fazendo cabelo frequente, de mês em mês. Então ela já clareia só um tom. Agora só tons mel e dourado. Tatiana chegou com mechas muito claras. E o cabelo ganhou um tom mais escuro. Tirou todas as marcas que tinham, né, de uma pintura anterior. Ficou muito bom. Tô bem mais natural e muito satisfeita. Você acha que parece mesmo que você é loura desse jeito? Parece que eu nasci loura.